Deus forte como um Jeová, não há outro que eu conheça Deus forte como um Jeová, não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor Eu sou canela de fogo, eterno é de Jeová Estou nadando do azeite, não consigo parar Eu sou canela de fogo, eterno é de Jeová Estou nadando do azeite, não consigo parar É uma parede, é uma parede, é uma parede É uma parede, é uma parede, é uma parede É fogo puro, é por isso como o mundo irá me arruinar É uma parede, é uma parede, é uma parede